O Nitro estava perdido e abandonado, porém você conhece a família Adams? A família da Bandinha, pois bem, eles me encontraram e levaram para sua casa. Agora sou o Adams. Enfim, já vai comentando família Bandinha para ganhar um coraçãozinho e 10 que eu gostei que é muito importante. Ai pessoal, eu tô com muita, muita fome, mas enfim, vamos dar uma mandada por aqui? Que é o seguinte né, na verdade eu moro em todo lugar, eu sou a pessoa que tem várias casas, digamos assim. Eu moro embaixo daquela árvore, eu moro do lado daquela casa ali, daquele lugar, eu moro... Bem, hoje eu vou dormir aqui por acaso embaixo do trem. Eu nunca tinha visto esse lugar aqui, o final dos trilhos, olha só, que coisa. Bem, acho que vai ser um bom lugar para eu poder dormir aqui. Que barulho é esse aqui? Que esconda, ai meu Deus, tem um pigmeu ali pai. Espera aí ô garoto, vem cá. Garoto, para mim parece um pigmeu. É um anãozinho, é isso aqui? É um anão, eu acho que é um anão. Desculpa aqui, aqui é o lugar de vocês, eu peço desculpa, vocês vão acabar comigo? Espera aí. Não, tá tudo bem por enquanto. Não, 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 pai, vai. Fala aí Bandinha, fala aí. Perguntar aqui ó, você é policial? Não, por quê? Você é do bem? É... Eu acho que sim. Que isso? Ô Bandinha, a gente tem que fazer alguma coisa com ele, não é? É, é, não dá para deixar ele aqui não. Não dá para deixar ele. Espera aí, mas você é do bem mesmo? Calma aí gente, olha só, eu acho que eles são tipo os vilões assim, eu acho que vou ter que fingir que eu sou do mal. Opa! Ah, eu ouvi você falando muito bem mal, eu achei. Bem mal, maligno. Ah, bem maligno. Não era isso que vocês falaram? Faz mais sentido para mim. É, eu achei que vocês falaram, ah, você é bem maligno? Sim, eu sou bem maligno. Se era isso que vocês estavam perguntando, né? Ah, faz mais sentido. Era isso mesmo. Ô Bandinha, você escutou ele também falando que estava sem um lugar para dormir e sei, tipo assim, agora é a hora de almoçar aqui. Você está afim de almoçar com a gente? O quê? É sério que eu vou poder almoçar com vocês? É, se você não tem lugar para ir, se é malvado, é, acho que pode ser sim. Ah, então... Ô louco, tá legal então. Na verdade eu tinha até uma comida para comer, eu achei essa batata aqui no chão, aqui ó, essa batata aqui. É, é uma batata assim, ela está meio... Inclusive ela está sempre envenenada aqui, mas... É, enfim, sei lá, né? Batata muito gostosa essa aí. Tá legal então, mas... É porque eu sou... Eu vou poder comer com vocês? Ah, pode sim, vem. Ah, que legal, que legal. Só para saber... Entra aí. Quem exatamente são vocês? Eu sou o Gomes Adams, e essa daqui é a Bandinha. Uhum, muito prazer. Ah, vocês são a família Adams? É. Isso. A famosa? Impressionante. Nossa, eu não sabia que vocês moravam por aqui. Agora que eu reconheci... Pera um segundo. Então esse daí no seu ombro é o feioso. Tô ligado. O quê? Esse daqui é o Mãozinha. Ah, a Mãozinha. É. Troquei o nome, perdão, perdão. Ah, 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 ah. Então, eu vou poder almoçar com vocês então, é isso? É, exatamente, exatamente. Você gosta de batata? Adoro batata. A gente fez purê, acredita? Mentira, adoro purê de batata também. Tudo que tem a ver com batata eu adoro. Aqui, ó. Sim, sim. Aqui, ó, pode comer. Mãozinha e o feioso não estão em casa, sobra mais pra gente, olha só. É, exatamente. Tá legal. Quem não tá em casa? O feioso e a mortícia. Ah, o feioso tá, né? Isso aqui. O feioso saiu com ela. O que você tá querendo dizer com isso, Bandinha? Você tá querendo dizer que eu sou feioso? Não, você é bem bonitinho, você. Obrigado. É, você é bem bonito. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. A gente conta pra ele da coisa, né? É, é porque pra gente bonito é feio pra caramba. É, tipo isso. Ah, então vocês estão querendo dizer que eu sou feio? Enfim, enfim, não importa não. Tá legal. Pode trazer então o purê de batata que eu tô ansioso pra comer aqui agora. Tá aí, já, ué. Hum. Uma delícia, ó. Ô menino, vem cá. Vem cá, chega aqui rapidinho. Ô Gomes, o que que foi? Essa comida aqui é favorita da Bandinha. Então, vê se não faz desfeita, fala que tá muito ruim, sabe? Ah, mas, mas, olha só, é que assim, tá muito queimado, não tá não? Quer que eu queime um pouco mais? Ah, não, 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 tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo assim, não, tá ótimo. Hum, fica, fica melhor assim. Fica melhor, não é, Bandinha? Fica mais terrível. Tá legal. Dá uma provinha. Eu acho que eu vou comer então. Muito horrível. Come mais um pouquinho. Hum, agora prova. Tá, tá, vou comer aqui. Tem gostinho de fumaça, defumado. Tá gosto de fumaça, isso assim, tá gosto de... É, tá legal. É, mas... Tô cheio. Ai, tá. O que que você achou do prato? Eu achei horrível, eu achei horrível. Opa! Tá muito ruim. Desculpa falar, tá muito ruim. Perdão. A gente tem... A gente tinha que levar ele pra família dele, né? Já tá ficando tarde, né? Ô, Bandinha, sendo sincero, olha só pra ele. Ele come seu purê. Ele é bem malvado. Se veste até que bem, nessa roupa preta. Na verdade, assim, Bandinha, você falou agora aí, assim, é que você não dá pra levar pra minha família porque... O quê? Eu não tenho uma família, na verdade, eu moro em qualquer lugar, eu moro... Eu falo que eu tenho várias casas, sabe? Eu moro aqui, às vezes embaixo da ponte, às vezes embaixo da... Ah, você é morador de rua. É, é, exatamente aqui, entendeu? Então, como ele mora na rua? Não, 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 peraí, você mora na rua, não mora? Moro, por quê? Então, o feioso, como ele não tá aqui hoje, eu acho que a gente pode te adotar por um dia. É, vai ser legal, a gente vai ser grandes inimigos. Adotar inimigo? Como assim, Bandinha? Mas olha só, a gente acabou de se conhecer. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Ah, aqui, tudo ao contrário, é verdade. Ah, sim, vamos ser ótimos inimigos aqui, eu já tô te odiando já, tô te odiando. Eu também, eu te odeio mais. Bandinha, Bandinha, como o feioso tá aí, e a Bandinha gostava de, sabe, fazer umas brincadeiras com ele, arrancar umas unhas, essas coisas, você pode ser a cobaia. Ah, não, enterrar na terra, como assim, gente, eu não tô entendendo esse negócio. Vai ser legal, você quer me mostrar? É, tudo ao contrário, então enterrar na terra significa não enterrar na terra. Ah, e tirar as unhas seria não tirar a unha, porque é o contrário, né? Aqui, ó, olha ali. O que é isso aqui, o que é isso aqui? Não, 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 não é nada legal. Eu já entendi, já é brincadeira, já entendi. Ah, agora tudo bem, agora não é nada. Bandinha, agora tira seu irmão daí. Ai, 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 calma lá, me ajuda aqui, me ajuda aqui, ai, ai, brigado, 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 brigado. É, é, olha só, bem, vou falar pra vocês que vocês foram a família mais, como que eu posso dizer, horrível que eu encontrei, entendeu? Ah, muito obrigado, depois disso eu acho que eu vou ter que apresentar o meu quarto pra você, olha só, vem cá. Seu quarto é muito horrível, papai. Então eu acho que eu vou aceitar, assim, eu aceito, assim, esse aqui é o seu quarto? É, olha só, dá uma olhada. É muito horrível, né? Tem até o Roberto aqui, ó. Ô, Cleiton. Ô, amiga, ô, Gomes, é, bem, talvez papai um dia, quem sabe, mas, é, é, olha só, já passou muito tempo do Halloween, você não tirou a decoração ainda? É. Halloween. Não é decoração, é o Cleiton. Eu sei engraçado. É, um dia ele acabou, sabe, e daí eu botei ele aí, mas, de vez em quando, os ossos deles caem pro lado aqui. Ah, e tem que arrumar. Todo dia. Ah, isso daqui, enfim. Ele pode fazer essa tarefa, né, de arrumar aqui. Deve ser brincadeira, deve ser brincadeira, pessoal, só pode ser brincadeira. Enfim, tá legal, esse aqui é o seu quarto então, papai? Sim, esses daqui são os ursos que eu derrotei um dia. Oh, que legal, isso daí é da hora. Mas diz uma coisa, papai, você gosta bastante de ler livros, né, que legal. Gosta, olha só quantos livros eu tenho. Que livro que é esse aqui, por exemplo? Esse aqui, ó. Esse daí é Como Acabar com Nanicos. Acabar com... Eu leio todo dia. Esse daqui é Como Receber Bem as Visitas. Bem mal, no caso. Ah, 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 oh, louco. Calma aí, ah, não, pera aí, Receber Bem Mal a Visita. Tá legal, e esse daqui, por exemplo? Exatamente. E esse daqui é o quê? Esse daí é Como Acabar com Pessoas Felizes. Bem educativo. Eu acho que eu não vou chegar no seu quarto não, papai. Pode deixar aqui, tá tudo bem. Tudo bem, você achou meu quarto terrível, não? Achei péssimo, achei horrível aqui, muito ruim, muito ruim. Muito obrigado. Só um segundinho, só um segundinho, só um segundinho, que isso? Só um segundinho só, pera só um segundinho. Gente, pelo amor de Deus, os dois são muito malucos. Ele tem uns costumes muito diferentes aqui, mas eu acho que assim, deve ser brincadeira esse negócio do livro. É que eu não sei ler ainda. É que isso, pedia, que isso, pedia. Tá falando bem aí, ô menino. Nada não, nada não. Eu acho que ele... Eu tava só falando com a parede, só. Eu acho que ele tem uma mídia imaginária. Ô, Vandinha, que coisa nossa, né? A gente nem apresentou aqui o Roberto. Ah, exatamente, aqui, ó, Roberto. Último visitante. Peraí, me diz uma coisa. E essa mãozinha que você falou do seu lado aí, do seu ombro? O quê? Por que que você, assim, tipo, como é que ela parece que tá viva? Mas ela tá viva. Tá legal, não vou perguntar mais nada, não. Você nunca viu uma mãozinha que move? É, por acaso... Não, uma mãozinha que move sim, aqui, ó. Minha mão tá movendo aqui. Mas uma sozinha, não. Nunca vi, não. Você é meio esquisito. É, é um pouquinho estranho ele, né? Eles são esquisitos, meu Deus do céu. Mas, enfim, é... Bem, tudo bem. Onde que eu vou poder morar, então? Dormir, então, papai, só pra saber. Vandinha, mostre o seu quarto. Meu quarto? Vai ter que ser lá, porque, né? Ah, tá. Não pode ser na prisão? Não, não pode ser na prisão. Prisão é para pessoas boas. Ah. É, e eu sou maligno. Sou péssimo, sou péssimo. Sou mal demais aqui. Aqui, olha, esse daqui é meu quarto. Ah, entendi. Esse quarto aqui... Aqui, ó, minha cama. É, que legal. E aqui você vai dormir, ó. É, esse aqui, na verdade, é a cama do feioço, mas como nós estamos construindo um quarto novo para ele, Vandinha não quer mais morar com ele. Exatamente. Ah, então... E aqui tem algumas roupas. Ah, Vandinha, pera um segundo. Pera aí, Vandinha. Você não é alérgica a cores, que eu conheço você? Essas roupas não são minhas. É, do feioço. O feioço tá, sabe, numa nova... Uma nova fase. Nova estilo, entendi. Essa aqui é, entendi, entendi. Olha, então, essa aqui vai ser a minha cama? Uou! Que legal! Que bacana, vou poder pular por aqui já! Ah, mas esse quarto aqui, ele é meio... Como é que eu posso dizer? Sombrio. É, sombrio demais, né, não? Eu não acho, não. Não entendo o que você fala. Eu também não entendo. Olha, se você quiser, Vandinha... Eu posso pintar? Poder, e você também, se você quiser. Ah, eu posso mesmo? Aonde tem tinta, só pra saber? Vê com a Vandinha aí. Eu vejo, eu vejo. Tá legal, então. Ah, onde tem, vandinha? É o Pinto, relaxa. Vem aqui, ó. Então... Tá legal, então. Vamos pintar, então. É... Ah, não. Também tem... O quê? Também tem tinta lá no fundo da prisão, né, pai? Lá no fundo? Ah, tem aqui atrás, na prisão. Ah, tá legal. Se quiser, pode dar uma olhada. Tem ali a Clotilde também. Clotilde? Como assim? O que é legal? Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Tem mais dois esqueletos aqui! A Clotilde e a galinha, tá? Deixando bem, claro. É, a Clotilde e a galinha. Ah, esses dois aqui, eu não sei o que eles são, mas eles estavam muito coloridos pra gente, não é, Vandinha? Então... É, exatamente. O colorido... Calma aí, calma aí, gente. Eu tô meio colorido também, desculpa que eu não... Eu não queria recitar, tá muito colorido. Vamos tirar as cores dele, pai? Como assim, tirar as cores? Quem que foi o animal que te vestiu assim, hein? Não, não, não. É... Na verdade, fui eu mesmo. Ai, 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 que isso? Hã? Viu? Calma aí, você chutou minhas cores pra longe? Tá sem cura agora. Como é que ela fez isso? Como que você fez isso? Você quer mais um? Você quer mais um? Não, 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 tô de mal. Não, não, não. Ai, 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 ai. Ô, Vandinha. Ai, eu caí. Ai, eu caí, meu Deus do céu. Eita, não. Não sei se você vai ser uma boa ideia, não, gente. Só porque ele... Só porque ele deu um chute nele? Beleza. Não, você tem que ensinar pra ele essas coisas. Ele é do mal, mas não parece ser tão forte assim. Tem várias... Ele parece meio franguinho. Eu sou um pouquinho forte, mais ou menos. Ah, é? Ah, é? É, não, mais ou menos, né? Enfim, eu vou pintar meu quarto lá, então. A parte do meu quarto. Tá bom. Vamos lá aqui. Ah, eu vou pintar aqui de azul, né? Agora eu vou pintar aqui de vermelho. Ô, menino, que tipo de cores são essas que você tá usando? Vermelho, eu tô pintando de vermelho, porque eu gosto muito da cor vermelha aqui, ó. E eu também gosto bastante da cor azul aqui, porque... Meu quarto tá mais bonito. Mas você disse que você era do mal. Olha só as cores que você tá usando. Que cores são essas? Cores felizes? É que eu sou do mal... Mal, mas gosto de vermelho. Tá, você tem certeza que você é maligno, que você é forte. Sim, sim, eu sou maligno demais aqui, ó. Você nunca vai conhecer uma pessoa tão maligna quanto eu. Quer saber? Deixa que eu pinto o quarto. É, não, não, mas... Dá uma queimada nessas cores aí. Ah, que isso? Ah, que isso, meu Deus do céu? Que negócio que é esse? Assim fica melhor, viu? Tiraram todas as minhas cores. Tiraram todas as minhas cores vermelhas ali. Agora sim, o quarto tá terrível. O único vermelho que a gente quer aqui é da cor do sangue. É. Meu Deus do céu, tá de brincadeira. Tá de brincadeira com a minha cara, gente. Eu perdi o meu quarto aqui. Eu ia pintar o meu quarto de vermelho, mas... Apesar que eu até que gostei do meu quarto da cor preta. Não, olha só, você tá ficando mais terrível. Eu até que gostei aqui. Achei bonito até. Achei bem da hora até o meu quarto aqui. Viu, mas pai... A gente tem que deixar ele forte também, né? É, eu pensei nisso agora. Ele já tá ficando bem terrível. E a gente podia fazer a última... Igual a gente fez com o último visitante, não é? Exatamente, exatamente. Pra ver se ele sobrevive, né? É, calma. O último visitante... Peraí um segundo. Vocês estão falando que tinha uma outra pessoa aqui, além de mim, que já chegou pra cá? É. De vez em quando aparece umas crianças em casa e a gente tenta dar... O que aconteceu com essas pessoas só pra saber? Você pode mostrar pra mim aqui o que aconteceu? Claro, vem cá. O que é Roberto? O que é que... Tem aqui o Roberto. Já mostramos. Aqui tem o Cláudio, tem o Júlio. Eu definitivamente não quero que o próximo seja Nitro, o próximo esqueleto deles. O seu nome é Nitro? É, Nitro. É verdade, esqueci de falar até agora, na verdade. Mas o meu nome é Nitro aqui, seu Gomes. Papai, talvez, né? É um nome muito forte e muito terrível. Exótico. É, ele vai dar conta, não é, Vandinha? É, vai, vai sim. Vai sim. Então, o que é isso daí? É pra você lutar. Lutar contra o quê, exatamente, Papai? Vamos lá fora que eu... É, pode ser. É o nosso novo experimento. Não quero que se manje de sangue aqui mais, Criata. Oi, manchar de sangue? Mas por que mancharia de sangue esse lugar aqui não faz sentido? O sangue das criaturas, né? As pessoas, a gente não liga se tem sangue ali dentro. É, isso é... Entendi. Tá legal, então... O que que eu vou ter que brigar? Tô, acho que sim, eu não sei o que que é. Qualquer coisa eu tô pronta, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Que isso? Uma aranha gigante. Peraí, peraí, segundo. Pense... O quê? Essa aranha aqui é maior que eu. Maior que o meu tamanho. Duas vezes maior que o meu tamanho. Um pouquinho. Meu Deus do céu. Pensa que ela é uma aranha super boazinha, tá bom? Finge que ela é super boazinha. Ah, é verdade, é. Tá legal, o que que eu faria com uma aranha super boazinha? Deixa eu ver aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. O que que você tá fazendo? Ela é super boazinha. Ela é super boazinha? Não, se esquece que eu tenho um míssil na minha mão. Ah, 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 eu vou enfrentar, tá legal. Ah, vem cá. Eu tenho isto. Ah, acabei com ela, consegui aqui, ó. Foi fácil demais. Eu tenho uma coisa muito mais... Muito mais bonitinha aqui, olha. O que é isso? Uma arma de bolhas. Eu não tenho medo de usar com ninguém. Calma lá, calma. Você conseguiu o primeiro desafio, só que eu acho que a família dela tá um pouquinho brava com você. Isso quer dizer... Ai, que que é isso? Meu Deus do céu, como assim? Ai, calma lá, calma lá. Ai, que isso? Peraí, vocês tão achando engraçado isso? Como assim, gente? Eu tô... Ai, 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 ai. E muitas horas... A família dela tá muito feliz com você, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma lá. É, tá nóis. Vem a caça as aranhas, pilantras. Ó, chega pra lá. Derrota as aranhas. Não, vem pra cá. Que isso? Ah, eu peguei fogo depois disso ainda. Meu Deus do céu. Ele é resistente ao fogo. Olha, você viu ali. Será que você ia jogar um míssil nele? Não, não, não. Faz isso não, faz isso não. Ai, meu Deus, caí. Até caí de desespero. A gente pode dar uma testada, né? Ele pode ser vindo de cobaia mais. É, pode ser sim. Servir de cobaia, gente. Igual o feioso. Ele pode ser o feioso 2.0. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não, 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 não. Não vai me dar o nome de feioso, não. Pelo amor de Deus. O feioso é o irmão de vocês aí, da bandinha. Não pode ser eu. Bonitoso, bonitoso. Bonitoso, de tão bonito que ele é, né? Ele é muito bonito. Olha só a limunha dele. Você precisa me chamar de bonitoso? É. Que nome horrível, meu Deus do céu. Que isso? Ah, obrigado. Eu te esqueci de que eles vão ao contrário. Ai. Enfim, tá legal. Isso aqui é pra você não passar. É. Vamos conversar as brincadeirinhas. Brincadeirinha tipo o que, Vandinha? Só pra saber. Vou te dar três segundos. Pega um alicate, Vandinha. Não. Pega um alicate. Gente, eu não faço a mínima ideia. Se eu quero ficar com essa família aqui. Ah, eles vão acabar comigo. Volta aqui, bonitoso.